Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui numa correria que vocês não calculam Por que você tá correndo, Heloísa? Gente, pra adubar minhas orquídeas Gente, não para de chover Desde sexta-feira Vocês estão até vendo uma manchinha preta aqui? Pois é, gente, isso aqui foi um raio de sol Que queimou minha orquídea Vou ter que ficar de olho nessa mancha Pois é, gente, mostrei pra vocês No último vídeo semana passada Que eu comprei o adubo Toda feliz da vida Doida pra adubar minhas orquídeas Desculpa aí o barulho de fundo Porque tá tendo uma construção em frente à minha casa E esse barulho, gente, é praticamente todo dia E, gente, eu não consigo adubar minhas orquídeas Porque tá chovendo sem parar Então, eu não vou esperar essa chuva acabar Não vou Vou adubar com chuva mesmo Agora deu uma trégua O meu adubo já tá preparado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, meu borrifador estragou Tive que colocar nesse aqui Quero mostrar pra vocês a cor que fica o adubo Olha Fica esse tom aqui, tá? E como, gente, eu falei no último vídeo Você pode preparar o adubo Você pode preparar o adubo, deixar ele no borrifador Foi isso que eu fiz A minha esperança Meu adubo chegou na quinta-feira Era adubar na sexta ou no sábado E não teve como, gente Agora deu uma estiadinha Eu espero que dure, assim, pelo menos uma hora, né? Que aí eu passo o adubo Aí age por uma hora Depois Vai te ver, gente O céu já tá carregado Outra coisa Essas manchas pretas que deram nas minhas orquídeas Eu falei com vocês, né? Que pode ser, sim, por falta de proteção do adubo De alguns insecticidas, bactericidas, fungicidas Na verdade, eu queria aplicar hoje com o barrage Só que eu não vou fazer isso hoje Vou aplicar só o adubo, tá? Porque com certeza vai chover E semana que vem, se Deus quiser Essa chuva, gente, tá prometida até sexta-feira Tomara que semana que vem não esteja chovendo Que aí eu vou adubar novamente E vou aplicar com o barrage Tá bom? Aí eu mostro pra vocês como que eu vou diluir Como que eu vou aplicar, tá? Então vamos lá Aplicar esse adubo antes que chova Gente, não tô ninguém ensinando ninguém a adubar orquídea, tá? Porque todo mundo sabe adubar uma orquídea Mas eu adoro ver adubação de orquídea Adoro ver orquídea em geral, né, gente? Só que eu vou ter que providenciar Um borrifador decente Porque isso aqui machuca a mão São muitas Olha isso, gente Que coisa mais linda Minha Rodriguesi abriu Eloísa, ela tá ficando na chuva? Tá, gente? Tá ficando Mas ela tá assim, maravilhosa E mesmo tomando essa chuva Por enquanto ainda não deu nada, não Mas eu acho que eu vou tirar ela daqui O que vocês acham? Tirei minha Bruno Bruno Tá lá na frente Essas aqui, ó Tão bem ruins Vão ver, né? Se vai acontecer alguma coisa Gente, coloquei minha Bruno Bruno Lá na frente Porque ela está em botões E eu não queria correr o risco De eles abortarem Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo essa bolachinha aqui? Olha as raízes Sem adubação nenhuma Eu já falei com vocês Que tem mais de seis meses Que eu não adubo as minhas orquídeas Isso aqui é devido à chuva Como eu falei, gente As minhas orquídeas Tiveram as manchas pretas, né? Que é muito ruim Mas também teve o lado bom, né? Que esse monte de enraizamento aí, ó Então Eu quero mostrar bem Pra gente ver o antes e o depois, né? Porque se não depois eu mostro Aí vão pensar Que é por conta do adubo Que tá essas raízes Mas não é não, ó Essas raízes já estão aqui, tá? Preciso ficar mostrando em detalhes Porque, gente Afinal de contas São muitas orquídeas, né? E eu vou ter que dar uma corredinha Por conta da chuva Eu sei que algumas pessoas vão falar Nossa, Luísa Mas adubar com chuva É, gente Pra dar uma proteção também, né? Por conta das manchas pretas Eu não sei se eu tô fazendo o correto Mas eu resolvi arriscar Adubar Mesmo estando com chuva E tem que trocar de braço Porque dói Eu vou providenciar um borrifador Gente, mas tudo que eu tô olhando Eu tô achando tudo tão caro Eu não olhei ainda A preço de borrifador, não Mas eu vou Eu vou achar Vou ter que comprar, né? E o ato de adubar a orquídea É um ato prazeroso, né? A gente vem pro nosso orquidário Aí aduba planta por planta Olha como que elas estão Mas devido a correria do momento Por conta da chuva Tem que ser assim, gente, correndo Eu acho que já tá até pingando Vocês vão escutar aí um barulho de fundo Gente, tô construindo um supermercado Em frente à minha casa Esse barulho tem dia Que não dá nem pra conversar Mas fazer o que, né? Ó Bom Vocês tão vendo aí que eu tô jogando a orquídea toda, né? Se não queima as raízes Se Você pode adubar até com sol Com certeza não queima as folhas, né? Eu ainda tenho que pendurar essas orquídeas aqui Só que faltou gancho Sempre falta alguma coisa, né, gente? Vou mostrar só mais essas aqui E vou ali pro fundo Adubar as vandas Mas lá eu não vou mostrar não, gente Porque Tô com uma certa pressa Como eu falei Por conta da chuva Mas já deu pra vocês verem aí Um pouco, né? De como eu tô adubando Mas com certeza Eu vou fazer vídeo Com mais tranquilidade, tá? Tudo na correria, gente Que eu tô morrendo de medo Deixa eu ver Mostrei também Essas orquídeas aí Da bolachinha Mostrei as raízes Pra vocês verem Como que estão as raízes Antes do adubo Essas raízes É por conta de chuva, né? Porque aqui tá chovendo há meses Então assim Cresceu bastante, né? Tiveram as manchas pretas Que é uma coisa ruim? Tiveram Mas também, gente Teve coisa boa Então Essas raízes Cresceram esse tanto Devido à chuva E sem adubação nenhuma Porque como eu falei Tem mais de seis meses Que as minhas orquídeas Não vê adubo Então eu quis mostrar pra vocês Como estão as raízes Pra gente comparar Daqui um tempo Tá? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu correr Porque eu tô com medo de chover E como eu falei, gente Vai chover Vai jogar o adubo fora Vou desperdiçar o adubo Gente, mas o que eu posso fazer? Eu já tô louca Pra adubar minhas orquídeas E como eu falei Eu quero ter essa proteção Nelas, né? Vamos ver se vai resolver Tá bom? Obrigada E eu volto no próximo vídeo Tá? Tchau